Olá, tudo bom com você? Meu nome é o Fernando e bem-vindos ao canal Host2B. No vídeo de hoje eu vou testar o exame para você como alterar os limites PHP da sua hospedagem utilizando o painel do Plesk. Mas antes, já deixe seu like nesse vídeo e se inscreve no canal para estar aprendendo nossos tutoriais. Então a primeira coisa que a gente precisa estar fazendo é estar logando no painel do Plesk. Então eu já estou aqui com o meu Plesk acessado e ao acessar por padrão ele vai direcionar você para a página de websites e domínios. E aqui nessa página vai listar todos os domínios que você tem configurados na sua hospedagem. Então a primeira coisa é você vai selecionar o domínio que você deseja estar alterando os limites do PHP. Eu no meu caso esse é o domínio meuwebsite.site, então eu vou clicar em cima dele. E agora vai ter várias opções para a gente selecionar. Nós vamos vir na opção de ferramenta desenvolvedor e clicar na opção configurações PHP. Então vamos acessar. Com isso em seguida vai ter várias opções de configuração. O suporte PHP, então a gente pode selecionar a versão que deseja usar. E abaixo tem a opção de configurações de desempenho e segurança. E aqui é onde nós vamos estar alterando os limites da nossa hospedagem. Vai ter a opção de memory limits, que é limite de memória, max execute time, max input time, post max size e upload max file size. Você pode alterar os valores que quiser. Você pode definir por padrão ou você pode alterar, por exemplo, para menor ou maior. Se eu quiser 256 MB de limite de memória PHP. Posso aumentar para 512. Você pode colocar o valor que você desejar. Inclusive, por exemplo, no max execute time, aumentar para 600. E aqui você consegue botar o valor que quiser. Eu vou aumentar para 600 max input time. Post max size eu vou botar de 226. E o upload max file size também, 256. E após alterar todos os limites PHP que tem disponíveis nessa página. Basta você descer a tela e clicar em aplicar. Prontinho, já salvou. E agora ele dá a informação que as configurações foram atualizadas com êxito. E agora os dados de PHP que você alterou, eles já estão com os novos limites. Então você pode alterar para o limite que você desejar, você precisar. É assim que você aumenta, altera os limites de PHP na hospedagem com painel do Plesk. Então é isso. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like. Se inscreva no canal para não perder nenhuma atualização. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau.